A Brastemp de 15 kg é para quem gosta de cuidado na hora de lavar as roupas. Ela aceita sabão em pó e líquido no dispenser, cujo conteúdo é diluído antes do contato com as roupas, para evitar manchas. Cada ciclo é dedicado a um tipo de roupa, das delicadas até a lavagem de cobertores. Tudo isso com muita economia. Seja qual for o tipo de sujeira, a lavadora Brastemp BWS 15AB estará preparada para deixar tudo em ordem. Saiba mais com os nossos especialistas.